Mais uma tentativa de feminicídio no DF. Após uma discussão, o homem coloca fogo na casa com a companheira dentro. Esse caso aconteceu em Santa Maria, Feijão Sul, aqui do DF. Para nós entendermos melhor essa história, olha só, nós vamos agora ao vivo com a repórter Ana Bianchini, que inclusive está na rua, ali em Santa Maria, onde possivelmente aconteceu esse fato. Ana, pela sua experiência, pelo seu faro jornalístico, é que você já pôde apurar dessa história e trazer os detalhes para o povo que assiste o Balanço Geral agora, no horário do almoço. Boa tarde para você, bem-vinda, minha amiga. Muito obrigada, Tatuzinho, ótima tarde para você, a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Tatuzinho, uma cena muito triste que a gente encontra aqui nessa casa, tá bom? Vou até já pedir para o Newton mostrar para a gente isso aqui dentro desse carrinho. É justamente alguma das coisas que estavam dentro dessa casa. Hoje mais cedo, quando a nossa equipe chegou aqui no local, a gente ainda conseguiu pegar essa residência aberta lá dentro. A cena realmente é desesperadora, viu, Tatuzinho? A casa ficou praticamente destruída. Sala, é uma casa pequena ali, né, de três cômodos. É a sala conjugada com a cozinha, tem o quarto e também o banheiro. A sala e a cozinha ficaram completamente destruídas. Inclusive, Tatuzinho, a telha, né, parte do telhado dessa casa também foi embora junto com o fogo. Esse caso aconteceu ontem à noite. Nós estamos aqui agora no momento na QR 418, Conjunto M, em Santa Maria. Era por volta das nove horas da noite, então, quando essa mulher moradora dessa casa, mulher essa que tem 48 anos de idade, ela teria iniciado uma discussão com um companheiro de 39 anos. Discussão essa que não foi muito pontual, Tatuzinho. Isso porque a vizinhança mesmo chegou a comentar que essa não foi a primeira vez que eles precisaram intervir em brigas envolvendo esse casal e dessa vez com um fim quase trágico. Eles teriam discutido, então, ontem, Tatuzinho, por volta das nove horas da noite. Ela informou pra gente que esse homem tem problemas com bebida alcoólica, ele estava consumindo bastante bebida alcoólica e, por isso, nos últimos dias, ele já vinha cometendo algumas agressões. Ontem, eles discutiram. A discussão, segundo ela, foi por um motivo fútil, mas esse homem teria ficado muito bravo, Tatuzinho, e disse que ia sair de casa, mas que ele não ia deixar a casa pra ela. Isso porque ele participou da construção da casa, ele também tinha investido nos móveis. Então, antes de sair da casa, ele incendiou essa casa. Eu vou pedir pro Newton, não sei se a gente consegue mostrar, aqui tem um espaço, né, no portão, que talvez a gente consiga estar dando zoom e mostrando parte da casa lá dentro, pro pessoal de casa entender mais ou menos como ficou essa situação, esse incêndio. Então, ele começou, a polícia militar foi acionada e, quando chegou aqui no local, já encontrou essa mulher do lado de fora, Tatu. Ela foi ajudada por vizinhos, tá bom? Os vizinhos ouviram a gritaria, viram as chamas, imediatamente vieram aqui até a casa e conseguiram retirar essa mulher, que ficou esperando a polícia militar aqui do lado de fora. Quando a PM chegou, a mulher já contou toda essa história. Os bombeiros também foram acionados, Tatu. Chegaram aqui no local, levaram cerca de 50 minutos pra apagar o fogo, fazendo um trabalho muito rápido, até pra que esse fogo não se alastrasse pra outras casas vizinhas aqui da região. A gente tem, inclusive, Tatuzinho, um vídeo que foi enviado por um vizinho aqui da rua que mostra a altura das chamas ontem à noite, no momento do incêndio, fiação também em cima da casa, então algo que poderia prejudicar também outras residências aqui da rua, né? E também outras pessoas. Como a gente estava falando, Tatuzinho, a nossa equipe conversou hoje com o delegado. A gente sabe, a gente tem essa informação de que crimes como esse, segundo a própria lei, a ordem da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, eles devem ser investigados, primeiro, como tentativa de feminicídio. Nós estamos falando de um homem que colocou fogo dentro da própria casa, com a companheira dentro, fugiu, e não se importou se essa mulher ia conseguir sair ou não de dentro dessa casa. Tá bom, Tatuzinho? Essa mulher, ela optou por não gravar a entrevista, mas eu estive, sim, com ela hoje de manhã. O pé dela, bastante queimado, a perna dela queimada também. Ela disse que até o próprio companheiro, antes de sair, ela viu ele batendo o pé no chão, tentando apagar o fogo que também estava ali no chinelo e na calça dele. Saiu por essa porta, deu boa noite para uma vizinha que estava aqui, e logo em seguida, fugiu naquela direção. Essa foi a versão que foi passada para a gente. A gente sabe que em casos como esse, é a investigação principal tentativa de feminicídio, mas nós conversamos com o delegado responsável pelo caso da 33ª Delegacia de Polícia, e ele informou que esse caso aqui, Tatuzinho, está sendo investigado como injúria, além disso também incêndio, né, essa tentativa, já que ele colocou fogo aqui no local, e também ameaça, eles não estão investigando como uma tentativa de feminicídio, segundo o delegado, porque o homem não tinha a intenção de matar a companheira, e sim de queimar os móveis que estavam dentro da casa. Mas nessa, essa companheira acabou quase morta, foi resgatada pelos vizinhos, uma situação preocupante e uma investigação aí que gera até uma polêmica, né? Não, com certeza. Inclusive, para você que está aí, daqui a pouco a gente vai chamar a Sonora rapidinho da Polícia Militar, que atendeu esse caso aqui no Balanço Geral, mas, Ana, para você como repórter, eu falo que eu adoro a reportagem, sou apaixonado, eu sou um repórter por amor, e a gente sabe quando a gente vai para a rua, né, Ana? A gente que convive com as dores e tristezas dessas pessoas, principalmente mulheres, vítimas de violência doméstica no nosso país, você que esteve frente a frente com essa mulher, graças a Deus, ela não virou-se uma estatística, entrando aí para ser o 26º feminicídio aqui no DF, você que está aí fora, você está vendo esses móveis, para trás, agora vai ficar para essa mulher, né, Ana, rapidinho aqui, aquele trauma psicológico de toda mulher que é vítima de uma agressão, que é vítima de uma violência doméstica, né, Ana? Exatamente, Tatu, ela é muito emocionada, quando a gente até estava gravando aqui, a gente já via o olho dela enchendo de lágrima, ela saindo de perto, ela não quis aparecer, não quis gravar, mas ela não conseguia nem ficar perto quando a gente falava da história, porque para ela é uma situação muito difícil, ela informou que estava junto com esse homem há cerca de quatro anos, Tatuzinho, e entre idas e vindas, idas e vindas, é uma situação complicada, um relacionamento que a gente consegue ver de longe, né, a abusividade, a toxicidade, essa mulher que muito provavelmente é dependente emocional desse homem, teve que registrar um boletim de ocorrência hoje, de novo, por conta desse crime, eu digo de novo porque a gente conversando com ela, ela disse o seguinte, Tatu, que nos últimos quatro anos já tiveram outras agressões, ela já chegou inclusive a registrar um boletim na delegacia, mas logo em seguida ela retirou a denúncia, uma situação que infelizmente a gente sabe que acontece com frequência, uma situação triste, e olha só, Tatuzinho, já que você me perguntou, eu vou ter a liberdade de falar, pelo que eu conversei com essa mulher, pela cena que eu vi aqui, pelas coisas que eu ouvi hoje, nessa rua aqui da vizinhança, na QR 418, Conjunto M em Santa Maria, essa mulher por pouco não foi mais uma vítima de feminicídia, feminicídio aqui no Distrito Federal, tá bom? Essa não foi a primeira vez que essa mulher foi ajudada por vizinhos, foi socorrida por vizinhos, essa não foi a primeira vez que essa mulher foi agredida, que as pessoas aqui em volta na vizinhança precisaram intervir, Tatuzinho. Então é isso que a Polícia Civil tem que levar em consideração na hora da investigação, tá bom? Então a gente está falando de um crime em que essa mulher poderia ter se tornado a 26ª vítima de feminicídio na capital do nosso país, e que até o momento está sendo investigado como injúria, incêndio e ameaça aqui em Santa Maria. Com certeza, tá aí, a Ana que é mulher, que é repórter, que sabe também o que uma mulher sofre nas mãos desses, perdão da palavra, eu não sou muito nem de opinar de forma bem negativa ao extremo, porque eu acho que cada um segue a sua vida do jeito que quer, mas de pessoas covardes, porque o homem que faz isso com a mulher, perdão da palavra, eu não sei nem qual o codinômico eu dou para uma pessoa dessa. Mas vamos ouvir agora, Ana, juntos, a sonora do policial militar, do policial que atendeu essa ocorrência, aqui na tela do Balanço Geral, na tela para você. A polícia militar aqui de Santa Maria foi acionada para atendermos a uma ocorrência de incêndio em residência, na QR 418, aqui da cidade. Ao chegarmos no local, a vítima nos relatou que teve uma discussão com o seu companheiro e ele ficou bastante revoltado, tacando fogo na residência, com o intuito de queimar a moça que estava lá dentro. Fizemos várias diligências, porém o suspeito não foi localizado. A vítima não apresentava ferimentos nem lesões, porém estava bastante resistente em ir à delegacia fazer uma ocorrência policial. Após a chegada de alguns familiares e parentes, a moça concordou em, junto com a guarnição, até a 33ª Delegacia de Polícia, aqui em Santa Maria, relatar os fatos. Tá aí, o Ana bem aqui, né, policial militar falando dessa história. Só para a gente finalizar essa história aqui, Ana, infelizmente essa história da tentativa de feminicídio que aconteceu em Santa Maria, a polícia agora se viu que a 33ª DP aí de Santa Maria está atrás desse suspeito, que é considerado foragido, porque ele fugiu após cometer esse delito, né, Ana? Exatamente isso, Tatuzinho. Ele fugiu, ele abandonou essa mulher aqui dentro, fugiu por essa porta, segundo uma vizinha, ele ainda passou por aqui, deu boa noite, subiu aqui nessa direção e logo em seguida ele desapareceu. A polícia militar foi acionada, quando chegou aqui já iniciou as buscas por esse homem. A 33ª Delegacia também busca por esse homem, que segundo as informações aqui que eu tive, tem 39 anos de idade e está foragido até o momento, sendo procurado então pelos agentes da 33ª Delegacia. E lembrando que, depois que tudo isso aconteceu, essa mulher, ela esteve novamente na delegacia, o próprio policial militar disse aí que ela não queria sair daqui, né? Ela apresentou uma resistência, demonstrou uma resistência para registrar esse boletim de ocorrência, coisa que a gente sabe que acontece muito aí pela dependência emocional, também pelo medo do que pode acontecer depois disso. Então, por conta disso, essa mulher, ela demonstrou resistência, mas que bom que ela foi, ela registrou esse boletim de ocorrência, então agora, além de foragido, ela também está com medida protetiva, então ele não pode se aproximar por aqui, não pode se aproximar aqui da casa. E agora, nesses próximos dias, a missão da Polícia Civil é justamente essa, tá? É encontrar esse homem até para ouvir ele aí, o testemunho desse homem, nos próximos dias. Enquanto isso, a mulher moradora aqui dessa casa, de 48 anos de idade, o companheiro fugiu e ela também saiu de casa, não está se sentindo segura, também não é viável morar ali dentro. O teto, como eu disse, ficou completamente destruída, não tem mais móveis por lá. Por conta disso, ela subiu para a casa de uma parente, aqui também em Santa Maria, onde ela vai ficar ali aguardando em mais segurança, até o fim dessas diligências e dessa investigação da Polícia Civil, tá, tu? Ana, obrigado pelas informações, pelos detalhes dessa ocorrência que aconteceu em Santa Maria. A Ana Bianchini, junto com a equipe dela, em loco, no endereço da notícia, onde o fato se deu, Santa Maria, região sul, aqui do DF. E como diz a própria Ana, a Polícia Civil agora move forças para capturar esse rapaz, esse homem de 39 anos, que segue foragido após cometer o crime de tentar tirar a vida da própria companheira. E como a Ana disse aí, gente, que história, né? Mais uma vez, não é que a mulher, antigamente a gente falava que a mulher, às vezes, ela tinha uma dependência, às vezes, financeira por conta dos filhos, mas não. A dependência emocional, o que que é? Um dos motivos é o medo do covarde, do homem, do agressor, ir e tirar a vida. Esse aí tentou tirar a vida, queimando tudo. Graças a Deus, ela saiu bem. Ela estava com medo de denunciá-lo, a polícia. Mas ali, com certeza, irmãos, parentes falaram, a única medida de você se livrar dele é denunciando. Polícia registra a ocorrência, ali investiga-se o caso, e agora, ela já tem até uma medida protetiva. E a gente espera que esse agressor seja identificado, preso. E você viu os detalhes da história? Assim que ele comete o crime, a ter fogo dentro da residência, ele passa pela vizinha e diz, boa noite, e sai tranquilamente. Que situação, né? Como diz aquela música, que país é esse, né? E aí E aí E aí Obrigado.